Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou analisar a música do Geraldo Vranglé para não dizer que fala a lei de flores. Verso por verso. O primeiro verso. Caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Essa é a primeira estrofa. O Geraldo Vandré diz que se todos nos unimos, poderíamos construir uma pátria mais justa para todos e se livrar do regime autoritário em questão. A segunda frase. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora não espera acontecer. O que vem a ser isso? Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora não espera acontecer. É o seguinte, nós temos que fazer a nossa parte para uma pátria mais justa e nesse período de ditadura ele vem dizer isso para a gente. Pelos campos há fome em grandes plantações, pelas ruas marchando e descindo os cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo os canhões. Ou seja, com a união, um povo unido consegue vencer qualquer ditadura que ele queira. Agora, vem, vamos embora, de novo o refrão, que esperar não é saber. Há soldados armados ou não, quase sempre todos perdidos de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga missão, que morrer pela pátria e viver sem razão. Ou seja, morrer por um patriotismo doentio e viver sem razão, porque acredita que a sua verdade é uma verdade absoluta. Aí vem, vem o refrão, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e construções. Somos todos soldados armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Ou seja, todo mundo tem a sua luta. Existem as pessoas que preferem a luta pacífica. E outras que querem a revolução armada. De certa forma, são todos soldados procurando um caminho para o desenvolvimento da pata. Aí termina com o refrão de novo, né galera? E mostra que o caos que estava a sociedade daquela época, né? Essa música foi uma espécie de um grito de angústia do cantor Geraldo Van André sobre o momento que nós vivíamos, sobre o julgo da ditadura militar. E ele quis se expressar através dessa música, que se tornou um hino, de certa forma, pela luta da democracia no período da década de 60. É isso que eu tinha que falar. Espero que todos gostem. Dê um joinha. Dê um joinha. Comente aí. Verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV. E tenha uma boa tarde, boa noite, bom dia, seja o horário que for assistir esse vídeo. Tchau.